Nossa! Eita, diabo! Por que carro passou o frag aqui pra esquerda? É, carro branco. O carro na esquerda. Desce do carro. Desce do carro aí, pô. Ó o branco, ó o branco. Veículo branco, um GTR e indivíduo armado. Ó o Ciro. Posso ir pro bairro de Santo André. Tá embaixo da menina. Ele não viu, sabe? É, nossa. Ah... Bissou, bissou. Só jogar o GTH na rede. Tem demais. Cuidado. Essa é a praça aí. Tem que ter sucapeado. Eita, tá ruim, pessoal. Tá ruim também, né? Não tem construção. Vermelho. O RPM tá sozinho no acompanhamento aí positivo. Tá próximo da área. E o que dívida ali na construção? Tem que ter que ter metido mesmo. Tem que ter metido. Vermelho. Vermelho atrás, mano. Cuidado, cuidado. Rodovia. Rodovia, subiu a rodovia. Por que você tá vendo essa porra? Ele falando, tá falando ali. Olha só, mais uma quer se ver no acompanhamento. Eles tão falando, não sei onde é que tá, não. Olha lá lá. A unidade 02 da Polícia Civil. Eles não. Mas é por ali, porra. Falou que pegou a rodovia. O que você tá vendo? Ô, coronel. Atualizo? Você? Patrão do lado, cara? Negativo. Pode continuar. Deve perderam. Parou de falar. Perdeu não, po. Ué, parou de falar. Atualizar o que tá ganhando a rede. Só em retgueiro. É que eles tão botando bagulho de... É nem 2 minutos. É, de máxima, de viatura. Alguém, a última que chegou daqui dentro. Agora, agora eu não faço ideia pra onde foi. É aqui. É ele, é ele. Deixa ele aqui passar, deixa ele aqui. Senhor. Ele deu um salto meio embutido aqui. Não. Deixa tudo aí. Vamos parar. QTA. 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 Querão. Voltando. Ah. Esqueira. ビja a esquerda. Subiu a esquerda. cai atrás, ó tem pegada aí, não sei agora, esse passo viu, mas vamos ver se nós estamos vendo aqui ó lá na frente, direita ai, ai carai matei, matei matei cara, esse carro é muito rápido é, esse carro tá indo pra caralho mesmo, mas tem algum bico ali, eles estavam entrando bico, ele tava fazendo um puta zig zag, tá ligado? tchau link, coronel, eu ir no... pra cá pra cá acho que não vem não, mano, ele perdeu o lado de trás ué, ele virou rápido, sumiu muito rápido, pô não tem como ele ter descido, porque não tinha roupa descer, então o que tem pra lá pra HP então? vamos apoiar isso, hein tem como... desganar pra raiva, não vê aí ele é mais antigo aí chama a gachalha fala guerreiro negativo tu vai entrar nesse BO por causa deles vou ter mais pra mim sem novas aqui? tá ouvindo? QSM? tá me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo tá sem novidade aqui? não, sem novidade, é que mesmo aí, tentei desviar no meio do acompanhamento, acabei batendo nele aí mesmo aí caiu, começou a se folgar pra cima aí, não tem paciência não, já vou prender pro desacato eu desacatei ele poxa, poxa, eu preciso de um apoio? negativo, só preciso que alguém me diga na minha QSV aí, que também eu acho ah, poxa, ô, ô, Gustavo, tenta desvirar lá pra nós não sei, cara, que verdade e só me fala aí, o que que tu falou, o que que ele falou? eu falei que ele foi bração, que ele tava vindo a 1 milhão por hora, me bateu, me derrubou da moto ainda disse que ele tá certo e eu tô errado entende eu atendei um momento eu falei que tá certo, se o cara tá dando o acompanhamento na mão errada não, não, eu tô com a GoPro, cara, já disse, cara se o cara tá dando o fogo na mão errada, tu acha que eu vou que andar na mão certo? tá, mas eu disse pra te tomar cuidado e tu falou que eu tô certo tá bora o que, mano? Tu vai me levar preso por causa de que, cara? vou mesmo, desacato tu vai me levar preso por causa de que? tá, então tu me passa teu QRA, mano, vai fácil depois a gente passa, anda aí não, passa teu QRA agora tô te pedindo desde a hora do início da abordagem e tu não quis passar da abordagem não, né? eu vim falar contigo, pedi pra te arrumar a moto porque tu bateu em mim tu quase me matou e acho que tá certo é isso aí mesmo? fechou é isso aí, agora meu Deus do céu quem é teu superior, mano? pelo amor de Deus ou da PRF? é na outra viatura lá, bacana não, não, deixa eu trocar uma ideia esse cara aqui não sabe trocar ideia dá pra trocar ideia? dá pra trocar ideia? meu Deus do céu, cara por isso que tem que pegar isso faz teu trampo aí, mano faz teu trampo aí que tu tá certinho, pai boa, sem novidade não, tu tá certinho mano ah não quer pergunto não consegue vir até aqui? não tem ninguém não mas não é aquela lá na Ferrari não? é aquela mesmo oooh, ai caiu no colo, po quer dizer, professor, estamos em 3 terra aqui solo mas 3 no carro 6 a gente pode ir em 12 tem que mais 6 guerreiras aqui em terra, que é sério? É aquela da ferrari né? É Que beleza, tá com os piloto estourado Verifica a lei Olha a área Caralho Tá trancada? Trancada Passaporte 302 Proprietário Francisco Neto LaFerrari Achei Final 130 Quanto de x ai no Unióbito? Agora achar aqui Ahn Ahn Ufa Como é que a equipe é? Equipe tem que ter Eu venho da São Jorge novamente Aqui é o Unifor To baixo Boa demigada Agora a rede aí Por isso Me informa que a gente tem por aí Só umaom que o local aí Já informei po Não saiu nada. Não tá saindo. Anda de frente. Ué. Já tô ligando. Agora saiu. Mano, é esse... O Alexandre aí no bairro do Jadema aí. Lá embaixo ainda? Barra do Jami. É gigante o barra do Jadema. Ele deve estar vendo o nome do Jadema. Ele deve estar por ali. Esquerda. Reto. Esquerda de novo. Pode informar. Pode informar que é Nil. Tem duas equipes. Duas diretores no complemento. Bom, a ROKAN se encontra na rua. Especialidade de apoio. Agora a rede. Baixo elevado aí. Sentindo o condição baixa aí. O pessoal. Mano, eu vou modular. Vamos modular. Vamos modular. Bom, qual é o informe do último acompanhamento, por favor? Pode informar. Informa você. Divide-se é negoar a ordem de parada. O BEM dá 320i, preta. Se conseguem colocar o QTH na rede, por favor? Não saiu na raça. Não saiu. Abra! Tem roleta na praia. Próximo ao... Um ponto de vista. 3 indivíduos parecem no carro, cabe estudo não, tem que existir 4 portas, não passei não, não passei não Alguém também informa a rádio do Neon? Jesus amado Ele tá aqui ainda? Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô assistindo o praia Ah, roletando aqui no porto de Vartos Pequenos aqui Vamos estragar a polícia, nós vamos estragar, calma Informa, 3 indivíduos no veículo Estão saltando aí, são 3 indivíduos, 320i, preta Informa de final de trocamento Eles vão parar em algum lugar aqui Tá pela praia ainda Rua Santa Clara aí, próximo Correio de Campos Fica ligeiro, viu, vai desembarcar aqui Fica ligeiro, viu, vai desembarcar aqui Rua, diante da rocha aí, o Copão Voltando aqui Rua, tá voltando aqui Rua, permanece voletando aí Chegou hoje a, na beira da praia aí Tá caçambico pra ele, pra morar Vai, ele vai achar um becacorinha, pô, melhor Deixa a viatura aí na frente aí Rua Santa Clara aí Próximo pra praia aí Que jeito, se derrubar algum polícia Você já não perdoa não, dá no pneu E aí Que jeito, na teclada, na altura da rua Cheguei na rua Santa Clara na altura da rua Ferreira aí Posta que... Posta que... Nossa... Tá porra, que jeito Deixei Dá uma abraça dai aqui Levanta a mão, tio Levanta a mão Para, para Levanta a mão, caralho Vai tomar tiro, porra Levanta a mão Entra, entra, entra Vai tomar tiro, se algum policial for baleado, você vai tomar Para, caralho Para, porra Tá maluco, tio Bora, para logo Tá na mão, tá na mão, tá na mão Me derrubaram É isso aí mais uma vez, tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa Sim, tem amor também sim Mas tem revolta Na alma que anda na terra vestida Tá na mão, tá na mão Tá na mão, tá na mão, tá na mão